A CIDADE DE LISBOA É uma marca que conta já com quase 25 anos de existência e que resulta de boas ideias e criatividade, de espírito de iniciativa e de equipa, de muita empanho e dedicação por parte de todos os envolvidos ao longo destas 25 edições do nosso Congresso e, obviamente, pela participação cada vez maior de todos os profissionais da nossa área. Posso seguramente testemunhar a evolução e o crescimento do nosso Congresso, uma vez que só não estive presente por duas vezes. E em 1992, no primeiro Congresso, que se realizou no Fórum da Maia, tive a oportunidade de participar como congressista. Era ainda estudante e lembro perfeitamente que foi um Congresso que marcou muito pela sua diferença e pela sua enorme qualidade. E, nessa altura, estava longe de imaginar que este Congresso iria atingir a dimensão que tem vindo a alcançar, estava igualmente longe de que um dia iria integrar a Comissão Organizadora por sete vezes e, mais longe ainda, de que um dia iria ser a primeira mulher como Presidente da Comissão Organizadora. Foi precisamente em 2009, na 18ª edição, que teve lugar no Centro de Congresso de Lisboa, aqui bem perto de nós, que tive o privilégio e a honra de, juntamente com um grupo magnífico e muito dedicado de pessoas, poder dar um pequeno contributo para a história desta nossa marca do OMD. Contámos com a presença de 2.800 profissionais inscritos, 53 conferencistas, 118 apresentações científicas, mais de 6.100 visitantes e 283 estudantes ocupados na expodentária. E, efetivamente, foram números que, na altura, nos deram uma enorme alegria. O Congresso de 2009 foi também marcado por grande aposta nas novas tecnologias, que se vão apresentando como grandes aliadas no exercício da profissão do médico-dentista e foi, então, criada a sala Novas Tecnologias, onde foram abordadas áreas como a imagologia, o laser, a microscopia e várias técnicas na prótese. Durante os três dias do Congresso, decorreram sessões de esclarecimento sobre o cheque dentista, num stand exclusivamente criado para o Efeito e tinham passado 18 meses após o início do programa e, de facto, houve uma grande adesão. Foi também nesse ano que foi aprovado um novo regulamento de licenciamento para unidades privadas de saúde, tendo, precisamente, o Sr. Bastonário, o colega Orlando Monteiro da Silva, abordado essa matéria do regime simplificado do licenciamento no seu belíssimo discurso. É importante lembrar-se da eleição do nosso bastonário, em setembro desse ano, como presidente-eleito da FDI. É também de recordar a participação do Sr. Presidente da American Dental Association, Ronald Tankardley, precisamente numa altura em que a reforma do sistema de saúde era um dos tópicos políticos do momento nos Estados Unidos da América. Foi também o ano da Gripa, o que nos causou alguma apreensão, inclusivamente um dos conferencistas teve de cancelar a sua vinda por essa razão, mas tudo correu tranquilamente. Pela primeira vez, também, nesse ano, criou-se um espaço lounge, um espaço acolhedor, descontraído e animado, que serviu, precisamente, a promover o convívio entre todos os participantes. Era uma área com os pulvos coloridos, com o plasma, onde eram transmitidas as fotografias do concreto e onde havia sempre um café à disposição ao som de boa música. Várias expressões artísticas poderão estar associadas ou ser associadas à medicina dentária, mas, de facto, a fotografia tem um lugar especial. Então, nesse ano, resolvemos promover uma exposição individual de fotografia da colega Cady Contá, intitulada Momentos. O colega Cady, gentilmente, ofereceu à Ordem dos Médicos Dentistas um dos seus trabalhos, que se trata, precisamente, de uma composição de sorrisos de pessoas de várias idades e raças. E o Congresso foi promovido com a distribuição de 7500 lápis e dental cards, que foram um sucesso na altura, e poderei também mostrar-vos a fita da Comissão Organizadora, que usei durante os três dias de Congresso. E 2009, foi também o último ano em que o colega João Braga esteve presente na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo. 2016 é o ano de celebrar o nosso Congresso, que há 25 anos nos proporciona uma grelha científica de elevada qualidade, nos proporciona um contacto direto na Expo Dentária com os nossos parceiros da indústria e nos proporciona um convívio muito especial e único entre os colegas das várias gerações. E a melhor forma de celebrar é todos nós marcarmos a nossa presença em novembro na Expo Nord. Aparência! 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 Aparência!